Se crê que o pouco tá vira tchau Mas com fé não tá te galhão É cunha as tropas cunha escureu Se crê que a crema nos talhão Se crê que o pouco tá vira tchau Mas com fé não tá te galhão É cunha as tropas cunha escureu Se crê que a crema nos talhão É nastrar ou é nastrar Nunca par com um topar Mamá fraca ele é canar Siga pra frente ou vai jogar Junto com o mano eu sempre te julgo Junto com o mano eu sempre te julgo Virre puta eu sempre te julgo Mas temos que a barca a bar eu nunca Pouco a pouco ainda pega não tá junto Bolsa com o pouco pra bolsa pra strung Na hora sufoco e os poucos tá junto Esse mano de cabalho não pega no mundo Salário e o mino na modinha as niggas Caçou e o menino que a põe na barriga Até dá o mino pra boca ou amiga Já macho espinho e atrás de bandida Esse mescarinha só pega e liga-se 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 Mescarinha só pega e liga-se Liga-se Se crê com pouco tá vira chéu Se crê com pouco tá vira chéu Mas com o feno tá chigalhão É cunhas tropas cunhas corremos É cunhas tropas cunhas corremos Se crees que a crema nos talha, se crees que a crema nos talha Se crees que o pouco te vira cheu, se crees que o pouco te vira cheu Mas com fé no te te galha, mas com fé no te te galha É com as tropas com as corremes, é com as tropas com as corremes Se crees que a crema nos talha, se crees que a crema nos talha Yo, di 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 di, não sei pouco, mas checa tá rende Não humildade nunca pode bem, não sei nem move, então siga pra frente Soli isso farsa, não deixe que a maninha, já te anhelado com o devil em frente Escrânia alma, mancanta a venda, vitamina grapona, mamana vivenda Fancy o chaparro, pa co fazenda, nigga, wassa, let's go, wassa Bancala de riba, nu kema bom pa, chung chung, tugu, nigga, que tapo e tapar Otos alonji, sou dadi rapa, otos alonji, sou dadi rapa Rua criano, el que nos papá, morriso, que bafita, chica tapar Supega na esquina e papapá, yo, sempre que canta, min ten kita flat Bambaudi, su debibu, ten kita paga Si crees que o pouco te vira cheu, si crees que o pouco te vira cheu Mas com fé no te te galho, é cunhas tropas, cunhas correu É cunhas tropas, cunhas correu Si crees que a crema nos talho, se crees que a crema nos talho Si crees que o pouco te vira cheu, mas com fé no te te galho É cunhas tropas, cunhas correu É cunhas tropas, cunhas correu Si crees que a crema nos talho, se crees que a crema nos talho Tchau, tchau